Bem-vindo a todos os visitantes do canal Hoje eu vou passar um vídeo para vocês Que um amigo meu chamado Camilo me passou Ele é sobre o Davino Servide Uma entrevista dele no Jô Ele vai provar que a Terra não gira em torno do Sol E que Galileu Galilei era um mentiroso Tem como provar que a Terra não gira em torno do Sol Eu vou começar com Davino Servide Vou postar o link do site dele na descrição Você viu a entrevista do Mal O homem tem a isolar O assunto do Noroísco O assunto do Noroísco Onde é que é o Noroísco? 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 E não girava em volta dos... Em 1948 E a 13 anos Você tinha que ir a quantos? Quer dizer, você é um antigaliano É um antigaliano, mas é É que o povo se move Não se move Como é que começou essa desconfiança? Não desconfiança eu não me sou Quando na escola atendemos Na época Que a rua dava 12 voltas Na Unilaterra Durando 12 voltas, eu não chegava assim Que a rua dava 28 milhões de quilômetros Como é que o sol Que fica Terra grata em volta do sol Deia dar 900 milhões de quilômetros 21 anos a terra É uma velocidade que não corresponde Pessoa, na época, o Copernico Veja o Sistema Solare Vinha na Polônia A Polônia está bem no norte da Europa Uma distância, aproximadamente A mesma distância Da linha da Equatória Assim, na Patagônia Argentina Tanto quanto a mesma distância A linha da Equatória subiu na Polônia Em alguma parte da terra No texto, não de parte Nem da Polônia Nem da Europa O texto se faz em cima da linha da Equatória Eles conheciam a linha da Equatória Mas se a terra não gira Em torno do sol Onde é que ela fica? Está parada? Não, a terra tem uma pequena órbita Em torno do mato Talvez não se deslocue nem 30, 40 mil quilômetros Muito menos Eu sou um calcúnico Que mil vezes do mato da terra Se equilibra o seu cinto Porque ele gira em torno do eixo dele O Copernico não conhecia isso Por que a terra não pode se proter Se equilibra o seu cinto? A terra gira em torno do eixo Gira em torno do eixo Não Para se observar É a mesma coisa Por exemplo Você acha que se girasse uma hora tapava? É isso? Na sala do dia Não Não Eu sou sempre visto de noite Gostado? Não, não é isso Não é questão disso Não Não é questão disso Porque acontece que ele fica do lado contrário Não, durante o dia não dá para você ver Não dá porque Tudo certo Porque ele paga Porque toda noite Ele nasce no seu ponente E de manhã acaba no seu Nasce no seu nascente E de manhã acaba no seu ponente Não É É Porque o sol taparia? Passava de dia É lógico Ele passava do dia Na terra Era visto em um dia Seis meses de noite Seis meses de noite Mestre 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 Polares Na minha época A gente aprendeu que quatro estações eram sempre vindo de setembro, vindo de março, vindo de dezembro e vindo de junho. Aqui nós estamos em setembro, esta pessoa que está em setembro. A Três de Maria vista à meia-noite, estou vistando esta pessoa, aqui em cima. Depois dos seis meses, a gente vê a sua capa. Como é que quando vindo de março chega a mesma coisa a Três de Maria? Estou olhando para lá, ao contrário. Quer dizer, com isso você liquida de vez a lei da gravidade e a teoria da relatividade, tu acha? Não, tem outra prova mais clara ainda. Mais clara ainda. Qual é? Em cima da linha do Equador, todo dia o sol nasce às seis horas da noite. Suponho às seis horas da noite. A Terra dividida em 24 milhares de ano, cada milhares de ano é uma ordem da diferença. É assim. Então o ano é dividido em 12 meses. E cada mês a Terra se deslocar 2 milhares de ano. Então a Terra geraria pelo sol, quando seria dia 20 de setembro? O que acontece no mês? No dia 20 de setembro, no dia 20 de março. Se a Terra geraria pelo sol, por exemplo, dia 20 de março, aparecia às seis horas o sol em zona 100. Quando seria dia 20 de outubro? Porque tem que aparecer às quatro horas da manhã. Quando seria dia 21 de outubro? Tem que aparecer às duas horas da manhã. Quando seria dia 21 de outubro? Tem que nascer às meia-noite. O sol. Ah, é? Então nós na linha do Equador, irmos até... Irmos até a... O show de meia-noite é o show de meia-noite. 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 Você entendeu isso? Agra Mauro, você que é... Eu acho que tem coisa que ele tá falando aí que faz sentido, sim. Porque realmente... Tá vendo? É pra você dar uma... Tem até alguém aqui que tá... Dá uma volta... Pelo que ele falou, que eu achei interessante, é a velocidade que a Terra deveria pegar pra dar a volta entre o sol, já que é uma distância imensa. E como eu acho que a tecnologia já tá muito mais atrasada do que fala, talvez eu acho que talvez ele tenha razão. Não, por quem está aqui? Eu choro que eu tô bem. E aí, eu não tô bem. É isso. É que eu não entendi, eu não entendi, por exemplo, nada. Nada. Por exemplo, o negócio das Três Marias. O que que as Três Marias tem a ver com o equinócio da... É um ponto de ferimento. Que as Três Marias, quando é dia que vem de setembro, à meia-noite, está em cima da linha do Equatório. Está em cima da linha do Equatório. Quando é dia vindo de março, na minha morada está na minha posição. Então não precisa estar na minha posição. Por que não? Porque tem que estar do lado oposto. Porque há uma curva de 180 grados. Mas exatamente está do outro lado porque girou em torno do Sol. Não, então não chegamos na minha posição. Ele era a parcela do posto. Em cima da linha do Equatório, a Três Marias. Pode ser chegada. Ela teria que estar do outro lado. O que que pode chegar? Já que girou em torno do Sol, ela teria que estar do outro lado. Não deve mostrar, está na minha posição. Mas eu acho que é... Três Marias giram também. Não, não, não. Três Marias são... Olha... Eu conheço elas. A minha é cima da linha do Equatório também. Está vendo? Se não é dia vindo de março do Sol, o que que apareceu? A meia-noite. Ao vindo de setembro, ao vindo de março. Se não puder aparecer na mesma graça. A gente está no lado oposto. Então... Isso aqui está no lado oposto. O fato da Terra girar, sobre si mesma, não influi em nada disso? Não. Não dá a sua vida. Porque ele gira em uma pequena instância. A Terra gira sobre o seu eixo, né? Sobre si mesma, girando... Isso não influi em nada, o fato da Três Marias não aparecerem onde viram? Não, nada. Não, nada. Nada. Nada que a... Eu não sei. Eu não tenho mais argumentos. Porque a fronteira é o seguinte. A prova se faz em cima da linha do Equatório. Não se faz nem do Sul, nem do Norte. Porque a Três Marias aparece o ano todo. Sinal de Equatório. Nem daquilo para nós. A gente só chegava na época do verão. O passe do dia. No momento, o tombamento da Terra. Divisão. O tombamento da Terra. Do lado para o outro. Seja o mesmo tombo de um lado, seja o outro outro. Mas lembre nada. A serra-tomba... Lembra que o tiozinho acho que a Terra é um globo também. Ele não chegou nessa cocunza. Onde está... Marcos Fó. Tem. Ele nunca. Desde 19 e 20, 20 e 20 e 21 cor. E esses astrônomos todos fazem parte da mesma conspiração, da NASA. Não, não, não. Porque ele nunca... Ele nunca... Ele nunca observava. Eles nunca... Nunca... Blue Pills Astronauts O Rogério Moral nem quis olhar Pra quem? Rogério Moral do Abusador Nacional Ah, ele não quis olhar Nem quis dar uma olhada Nação nº33 Estou lutando há 43 anos para tentar proletir Vai olhar o que? Ele sabe que é tudo mentira Galileu Bobeou né Foi na do Copérnico Entrou na do Copérnico e bobeou É? Porque ele nunca observou Ele nunca conseguiu ir lá Não deu mal de comer a pessoa lá O Sol também não gira em torno da Terra O Sol gira em torno do eixo dele Ele tem uma pequena órbita também Que pode ser, não sei, 8 milhões de quilômetros Então não tem 2,15 quilômetros Eu posso guardar isso aqui pra mostrar Pode guardar, pode ter mais ativo Pode levar em tudo Tem 4,5 quilômetros Tem 4,5 quilômetros Agora, por que vocês são de fraude na Astronomia? Qual? Acontece que sempre botar uma... Um tipo de diferente Apenas de outras pessoas Ninguém dava... Ninguém prestava atenção Então eu botei fraude na Astronomia A gente tava mais atenção Falou em fraude no Brasil? Viu? Todo mundo toque Trai! O telefone dá pra provar Espera É só... Eu vou chamar um Astronomo aqui pra discutir isso Pra eu discutir Não, mas tem que colocar o céu Só de cozinhar Língua pra dor Mas daqui não É mil vezes mais pesado que tá velho Ah! Quer dizer que você vai... Já vê o sistema solar girando em todo o sol? Carta ou... Carta preta Carta preta Carta preta, né? Carta preta, né? Carta preta, né? Carta preta Eu comecei com 13 anos Eu comecei com 13 anos Com 13 anos Posto com 13 anos Sozinho ou você leu algo... O segundo Bom, obrigado até a proposta Compartilhem e voltem Obrigado.